Bem-vindo a mais um vídeo da Outro Giro, hoje estamos aqui com uma CBX Twister, a gente vai fazer a embreagem dela e eu vou mostrar para vocês o que eu estou vendendo nesse kit aqui, que é os discos amadeirados galera, os discos de Twister amadeirados, olha o cheiro, sente cheiro, está sentindo o cheiro aí? Hum, delícia, e as molas preparadas galera, as molas preparadas, então eu vou mostrar para vocês aqui a vontade e mostrar a diferença das molas, então apareceu uma Twister, então eu vou aproveitar a oportunidade aqui de gravar e estar mostrando para vocês aqui, e essa Twister não é original galera, pode ver aqui, essa Twister não foi eu que fiz, foi um amigo meu aí, de outra oficina que montou essa moto aqui, então não vou saber dizer bem o que está montado aqui nessa moto, não perguntei para o dono ainda, eu não sei se está pistão 8.4 aqui para a Z30 ou se é pistão 8.5, eu não tenho certeza se está usando o pino de 2 aqui ou não, então não sei, sei que é mais de 300 cilindrados a moto aí né, está com cilindro aqui da Twister, da CB300, só que ela não é 300 cilindrados né, mais de 300 cilindrados, eu não sei se é 8.4, se é 8.5 de pistão, se é 8.8, eu não sei falar, sei que é uma moto preparada, tá galera, ó, vou pôr aqui, essa daqui é as molas de aula Twister, ó, ó, as molas de aula Twister, certo, vou pegar um, ó, está aqui as quatro, ó, ó, e essa é as molas que a gente vai colocar preparada galera, ó, pode ver, dá para ver a diferença? Já coloca do lado, a diferença, ó, vou pôr as duas aqui, ó, vou pegar uma só, ó, pra vocês verem a diferença, ó, ó, ela é praticamente um ela aí maior, essa, essa mola aqui original aqui, né, em Brasileiro, estava com as ruelas, né, ó, você tirou as ruelas daqui? Tirei. Estava com as ruelas, tá galera, então, agora não precisa mais usar os calços, ó, porque ela aumenta aí um elo, é um elo, tem um elo a mais essas molas aqui, então como vai ser aí quatro molas, elas são mais reforçadas, né, as molas, né, então, no caso aqui galera, ó, vai vir esse, o kit que eu estou vendendo é o que? Porque esses discos amadeirados aqui, ó, são os discos amadeirados, filé e essas molas preparadas, somente isso, não tem o jogo de embreagem completa, então também não tem necessidade, só troca o jogo completo aqui, os separadores das coisas aqui, se tiver zoado, se na hora que for montar aí, tiver fácil aí um jato de areia, fica bom também dar uma jateada aqui nesses discos, ó, então, às vezes o cara, é, tem um contato ali, tem um lugar próximo ali para fazer um jato, beleza, compensa, no caso nosso aqui a gente tem um jato de areia, então, é, eu vou fazer o jateamento aqui para ele aqui, entendeu, vou fazer o jateamento nos discos, ó, vou fazer o jateamento nos discos e fazer o jateamento aqui também, ó, fazer o jateamento aqui na campana, certo? Não precisa, não tem necessidade, melhora, melhora um pouco, mas se a gente comprar só a mola e os discos separadores aqui, os discos amadeirados, e não tem um jato, nada para jatear lá, pode montar normal sim, que vai ficar bom do mesmo jeito, mas se você quiser ganhar um pouquinho mais de desempenho, aproveitar que está o motor desmontado, se jatear, fica melhor ainda, então a gente vai para o jato de areia ali agora, eu vou jatear aqui e a gente já volta montando, vamos ligar ela para vocês verem o barulho, a moto está com dói, a gente vai ver o barulho dela aí e mostrar ela, está com o cabrador de falco também, a moto, você não ganha em gasolina essa moto aqui, né? Gasolina. A moto está com o cabrador de falco, a moto é filé, galera, eu não andei com ela ainda, mas a moto aí, os meninos que foram buscar ela, disse que a moto é show, então vamos ali para a máquina de jato ali, a gente já volta aqui com a montagem. Olha, rapaziada, a luz que está aqui, olha, a gente vai jatear aqui, como a gente tem a máquina aqui, então para nós é mais fácil, né? Mostra aqui na vitrine do Pina aqui. É. O Pina já rasgou a luva aqui, mano, aí? Não, mas você já está errado, você nem ligou o bagulho. Não, não, espera aí, o Pina já rasgou tudo aqui o bagulho, mano? Rasgou o quê? Olha lá, tudo rasgando aqui, olha. Ué, o que ele fez? Sei lá, o Pina é doidão, galera. Ele saiu e foi no corre ali para nós ali. Vamos lhe lançar os turnos, né, para não vir o pó no meio da cara. Será que pega aí, ó? Pega. E agora vamos jatear, ó. Olha como vai ficar, ó. Não dá para chegar nada, mano. Ó, está pronto um lado, ó. Olha como ficou. Está vendo, galera? É rapidinho, entendeu? Quer dizer, rapidinho para nós que tem aqui, né? Então, vocês acham alguém que tem aí que faça um trampinho assim, rápido e prático, Aqui, né, ó. Ó. Só isso, mano, ó. Já está pronto, ó. Então, é só para dar uma amostra para vocês aqui. Eu não vou mostrar tudo aqui, não, senão vai ficar um vídeo muito longo. Depois a gente mostra tudo pronto aqui, beleza? Aí, galera, jateado, ó. Vai passar um olhinho aqui agora. Ó. O outro lá também jateado. Olha como que fica, ó. Nossa, que é filé. Para pôr os discos. Primeiro? Hã? É, para pôr os discos primeiro. Ó. Todos os discos jateados, ó. Os dois lados. Bonitinho. Não tem necessidade de fazer assim. Mas, se vocês quiserem fazer, eu aconselho. Já está testado e aprovado. Fica melhor. Eu parei, galera, de vender kit assim jateado. Por quê? Porque ocupa muito tempo. Então, como a gente vende bastante aqui embreagem, essas embreagens preparadas, É... Ocupa muito tempo, entendeu? Fica um pouco melhor? Fica assim, não vou mentir. Só que dá muito trampo ali para fazer. Então, às vezes, você vende aí três, quatro embreagens no dia. Às vezes, não dá tempo de mandar. Porque até desmontar tudo, jatear, depois montar tudo de novo, ocupa um tempo danado. Então, a gente vai se programar aí para voltar a vender embreagem aí preparada, jateada. E o preço também é um pouco mais caro, né? Então, eu estou vendendo um preço bom aí. Só que ela jateada assim, o negócio já sai um pouco mais caro. Então, ó. Vai terminar de fazer a montagem aqui. Isso aqui não tem segredo. Qualquer mecânico monta. É... Qualquer mecânico. Não precisa nem ser preparador aí de... Não precisa nem ser fuçador. Qualquer aí... Cara que sabe mexer com moto, sabe montar uma embreagem. Beleza? Depois a gente volta aí com ela montada e funcionar ela. Tá indo? Tá indo? Não tem que ser puro. Tá gravando? Mentira. Ó, galera, ó. Finalizada aqui a moto, a embreagem, tá? É outra coisa aqui, ó. A embreagem, por ser as molas um pouco maiores, elas ficam com mais pressão aqui. E outra, ó. Essa moto aqui tá com a maneta de três dedos. Então, eu não recomendo essas manetas aqui, galera. Porque elas... Automaticamente já deixam a embreagem dura. E agora com a moto trocada... Ó, ela fica um pouco mais de pressão, tá vendo, ó. Fica com bastante pressão aqui. Então, às vezes for um cliente mexer no OPI, vai reclamar. O motor também tem pressão. O motor também tem pressão. Então a gente vai funcionar agora aqui a moto, né. Mostrar a rarinha aí. Eu não sei se essa moto é oito oito, se é oito quatro, eu não sei. Dou a hora de pagar, amor! Entra pra todo. Ora é do, né, filho? Olha! Vou boli. Ó, roba! Ó, é bom, う, uniu! Essa moto fica com o cara do nosso amigo, Chico Reis Com o ratoeira Olha o corolão lá, vi que você encomendou a roda Vita porra A carreta da cabeça A moto A moto A moto Tem pressão, irmão! A maioria de tweeter, é difícil colocar dentro da moto de gato, ó. Mesmo com a pressão aqui, com a embreagem que, ó. Sabemos com o que é meio difícil, ó. Tipo, ó. Mas dá fácil pra entrar, agora não quer entrar dentro, ó. Dependendo da embreagem... Sabemos com o que é ruim de entrar dentro, ó? Se fudeu, vai. Sem coisa, ela passa. Vou botar com o neutro, tá o filé, agora. Mandando, mandando. Só o filé, agora porra. Agora quando quer não entrar dentro, tá pior. É isso. Não importa, a neutro é... não importa. O neutro não importa. É, mas a maioria de tweeter é ruim pra pôr neutro. Só que essa embreagem que a gente tá montando, tá filé pra pôr neutro. Eu até pus agora algumas vezes ali, ela é um filézinho, meu. Tá com um pouco mais de pressão, tá. Com a rodada de mola. Só que... Com essa manete aqui, igual eu falei, essa manete aqui, ó. Ela deixa muito a desejar, mano. Fica muito duro. Eu creio que pôr uma embreagem original aqui, nem vai sentir muito, nem vai notar a diferença, tá. Mas aqui não é duro, não. Mas nem nota. E também... É... O one coat dele aqui tá muito brilhado pra baixo. Então você fica na posição muito assim, ó. Tá na posição muito assim pra pôr ergar, tá vendo, ó. Então se fosse a manete original e mais erguida aqui, ele fica mais mole. Então tem esses detalhes, né, que aí... É o cliente que vai ter que regular certinho aí. Uma moto até com radiador de CB300, ó. Então, galera, eu vou ficar sem falar pra vocês qual é a configuração dessa moto. Mas eu acho que eu tenho quase certeza que se não me engano é 8x8 de pistão aqui. Então vai dar umas 340 cm lá, 350, 360. Sei lá, a moto é forte demais, mano. Pra você ser moscava, a gente sai da mão, filho. Então é isso aí. Ó, já deixa lá um comentário lá no corolote que vocês querem que vai ficar. Faz lá. Tem nem comentando pra colocar aquelas rodas Santorini. Eu fui ver as rodas 8, viu. Vi as rodas 18 Santorini. Não gostei muito, não. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Talvez a gente até coloque a Santorini ali. É... Tô vendo ali pra pôr um escapamento. Não sei. Pôr um escapamento pra fazer um barulho. Dá uma chupada ali. Não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer aí. Vai vir com surpresa. Eu acho que até final de semana sábado ele vai vir com surpresa. E ó... E tá a promoção aqui esses discos Gasmola. Aqui embaixo tem o link. Só entra lá acessar. E se inscrever no canal e deixar o like. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.